Uma avalanche de mudanças foi preparada para atropelar as empresas. É o E-Social. O que ele é e como afetará as nossas vidas? Para falar sobre isso, trouxemos ao nosso estúdio uma especialista, a Sueli Suguiura, gerente de produtos da Employer Tecnologia. Tudo bom, Sueli? Tudo bem. O que é esse tal de E-Social, Sueli? Bom, o E-Social, então, ele é uma nova obrigação que o governo está colocando aí para as empresas, que vai coletar todas as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, fiscais e do FGTS relativa aos trabalhadores da organização. Então, tudo isso vai para um ambiente nacional, único. Então, a ideia é unificar a forma como as informações hoje são prestadas. Então, o governo vai pegar a informação de todos os lados e unificar. E essa unificação vai ser boa? O que acontece? Hoje, as empresas, elas têm várias formas de prestar a mesma informação. Por exemplo, via Caged, RAIS, DIRF, ANAD. É um monte de documentos. Isso, exatamente. Então, a ideia é que com o E-Social, a empresa preste uma informação somente uma única vez. E aí, o que é periódico, ela vai mês a mês informando. Por exemplo, o cadastro do empregado, por exemplo, hoje a empresa, ela tem no Caged, ela informa de um jeito, às vezes na RAIS ela informa de outro e pode haver inconsistências. Então, a ideia do governo unificando a forma dos empregadores informarem isso, é você ter um cadastro único que vai facilitar a parte do empregador em obter uma aposentadoria, obter um seguro-desemprego de forma mais facilitada. Parece bom. E tem data? Tem, já tem data. Oficialmente falando, já em diário oficial lançado, a partir de setembro de 2016, as empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões, deverão iniciar os envios dos documentos para o E-Social. E a partir de 2017, a parte de medicina do trabalho, porque são duas etapas separadas. Tá, e até lá, então, as empresas não precisam fazer nada? Infelizmente, não. Não, pelo contrário, elas já devem estar se preparando, porque o E-Social, ele não é só folha, ele não é só RH, como muitas empresas acreditam. Ele engloba várias outras informações, como parte fiscal, parte contábil, a medicina do trabalho. Então, quanto antes as empresas começarem a se preparar, melhor. O que você acha que vai ser mais difícil para as empresas? Olha, o que a gente acredita é a parte da revisão dos processos mesmo, tá? Porque, por exemplo, hoje uma admissão do trabalhador, você faz, normal, mas você tem até um prazo maior para informar isso para o governo, né? O governo, ele já veio com a ideia do E-Social, informando que ele não mudou a lei. Mas agora é uma forma automatizada de eu fazer cumprir a lei. Então, uma admissão, por exemplo, agora ela já é lei, que você deve informar ao governo 48 horas antes do trabalhador exercer a atividade laboral dentro da empresa. Só que as empresas não fazem esse envio prévio da informação, porque você tem um tempo. E até mesmo o empregador, o empregado pode não vir trabalhar, então tem uma série de questões nesse caminho, né? Então, as empresas, agora elas devem prestar informação com 48 horas de antecedência. Então, isso é uma mudança drástica, se hoje você não faz, você deve fazer. Até mesmo, essa admissão, ela foi feita uma, um exame admissional para ela ser correta. Então, essas coisas que as empresas vão precisar mudar seus processos. E como que a employer tecnologia pode ajudar? A employer tem bastante coisa para ajudar as empresas, tranquilizar essas empresas que estão aí meio perdidas aí dentro desse processo de implantação. Porque, assim, como a gente vê que a parte mais complicada pode ser a revisão dos processos, se a empresa não tem por onde começar, a employer já tem uma gama de treinamentos, consultorias que pode oferecer para essas empresas. Além disso, todos os softwares. Então, a gente já tem o software de folha, que é o Web4Pag, já preparada, né? Para trabalhar com o E-Social e ainda ela já vem integrada a outra solução da employer que visa pegar todos os processos. Então, a gente tem uma solução chamada Connect E-Social, que ela é um sistema de governança que a gente diz. E a ideia é que você coloque todas as informações dentro dessa plataforma e a gente vai fazer todo o processo de validação e auditoria, que na realidade essa é a maior riqueza da ferramenta. E depois o procedimento de mensageria, que é o envio da informação para o governo, a obtenção dos protocolos de envio e depois os recibos de envio. E todo esse processo, ele é comunicado via e-mail, SMS, para quem controla o E-Social dentro da organização. Então, assim, é uma ferramenta completa de governança que a gente diz, porque ela não vem só com a parte de enviar o arquivo, mas a parte de auditoria dos processos. Ou seja, se a minha medicina bate com a minha folha, se o meu fiscal bate com a minha folha. Então, isso é bem importante. Tudo bem controladinho. Isso, para quê? Para auxiliar as empresas a prestarem a informação de forma correta e evitar possíveis sanções legais, caso uma informação seja prestada de forma incorreta. Muito bom. Com a Employer vai ser mais fácil. Com certeza. Sueli, excelente a sua entrevista. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso estúdio da Employer TV. Eu que agradeço a oportunidade. Espero aí poder ajudar todo mundo que tiver dúvida. Qualquer coisa também estamos à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.